Alô, alô, Zona Leste! Guia 1 na área, seja muito, muito, muito bem-vindo! Porque hoje é uma sexta-feira, pra mim, Thiago Dias, mais do que especial. Sabe por que ela é especial? Porque hoje é a volta! Ah, o campeão voltou! E ele tá aqui, ó. Quero convidar você, que tá em toda a Zona Leste, pra vir prestigiar o seu consultor. Aquele que vai acolher, receber você, a sua família, o seu negócio, a sua empresa e a sua isenção fiscal. Porque ele volta com tudo, falando sobre tudo. O seu consultor, Walter Lina! Tudo bem, Thiago? Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Gente, obrigado pelo ano passado! Estamos voltando de férias hoje, vamos atender vocês com carinho. Nossa loja é o melhor atendimento de São Paulo. Vem pra cá! Final de semana, nós vamos trabalhar amanhã das 9 da manhã às 19 e domingo das 10 às 18. Vem, vem fazer test drive, vem conhecer o produto, vem! Você que tá tirando a isenção, tô com dúvida? Liga pra gente, vem aqui tomar um café, a gente tenta esclarecer legal pra vocês. Tá aí, ó. Quem quer tirar uma dúvida ou mandar o laudo, é simples. O Valtinho tá atendendo no WhatsApp do DDD 11... Só pra lembrar, você que está no estado de São Paulo inteiro, pode fazer o seu processo de isenção por aqui. Isso aí. Você que está fora do estado de São Paulo, apenas a oportunidade do Longitude, Renegade Longitude, com isenção do IPI e bônus de 12%. Isso aí. Fechou? Ó, quero fazer test drive. Se liga na frota dos caras. Tem pra cá, ó. Tem pra cá, tem pra cá, tem limiter, tem flex, tem diesel, tem mais pra lá. Lembrando que a frota do Valtinho já é 2020. É isso aí. Fechou? Vamos falar de uma oferta legal, Tiago. Vambora, vambora, vambora. Olha, ó, pro carro da isenção, eu gosto sempre de mostrar todos os itens que incorporam o carro da isenção. E o Valtinho agora coloca o carro da isenção no showroom, já que na verdade é a versão automática, com barra no teto. Isso mesmo. Tiago, tem uma promoção desse carro até o final desse mês, R$ 76,900, tá? R$ 76,900, o carro R$ 19,20, esse modelo. Zero KM. Zero KM. Detalhe, Tiago, com emplacamento e couro ecológico, cortesia. Como é que eu comprei, eu só vou pagar IPVA, emplacamento é por sua conta? É isso aí. E couro ecológico, vem ver o carro. Vamos lá, vamos mostrar o carro, tá aqui, tá no visual, esse que vai te entregar. É o único, único SUV da categoria que vem com mecânica 1.8, 139 cavalos, 138 cavalos de potência, 19.2 cavalos de torque. Rodas de liga leve de 16 polegadas, bem legal de falar, esse que vem com os quatro eixos, quatro suspensões Mac Pearson independente, tá bom? Geralmente você vai ter... Vamos lembrar só um detalhe, olha o preço do carro. Eu tô dando desconto e tô dando o emplacamento, mas o couro... Olha o carro internamente, freio de mão elétrico, porta-luva iluminado, computador de bordo, piloto automático. E a descida, macia, suave. Olha lá, olha lá, retroiluminado. Agora vamos pra cá, porque não para por aí não. Você gostou? Tem mais, é o único. Câmbio automático, acionamento de freio eletrônico, stop start, de 7 a 10% de economia, controle de tração e estabilidade, câmbio automático com conversor de torque, 6 velocidades e mais o modo manual, pra baixo e pra cima, shift up, shift down, ok? Volante multifuncional, piloto automático, cruise control, tela de 3,5 ali, que você faz gerenciamento remoto, na mão. Bom, ergonomia monstruosa. Tiago, lembrando o detalhe, Tiago. Ó, cadê o Valtinho? Cadê você? Tá aqui, tá aqui. Vidro elétrico nas quatro portas, espelho elétrico, chave com alarme, com módulo de subida, descida, abertura de porta-mala na chave, coisa chique. Aqui é Jeep. E detalhe, hein? Nós estamos falando da versão mais acessível, que o Valtinho traz de R$ 79,00 por apenas... R$ 76,900, Tiago. Lembrando, com banco em couro e mais... O emplacamento. É isso aí. Detalhe, Tiago. Desculpa, cortando. Vamos lá. Esse mesmo carro, sem o rack do teto, a gente atende você com a isenção. Que vem tudo aquilo, Tiago. Vamos dar um giro? Vem comigo, vem comigo, porque aqui é o seguinte. Tudo aquilo que está no topo da gama, tudo aquilo que está na construção da versão Limiter, será entregue no carro da isenção. Eu posso dizer que é a única marca que tem a mesma configuração, o mesmo setup e o mesmo formato. Eu estou falando que você tem isenção do IPI, IPVA, ICMS, rodízio, controle de tração, controle de estabilidade, controle de frenagem, sistema de capotamento, rodas de liga leve de 16 polegadas, eixos independente nas quatro rodas, assim como o freio a disco nas quatro rodas. Stop Start, piloto automático, freio eletrônico, porta-malas com 320 litros e a possibilidade do Smart Bag. O que é isso? Você vai pôr o Jet Bag e aqui, sob as barras, porque nem todos têm barra, você pode colocar mais 380 litros de capacidade de carga. Você vai ter ainda quatro opções de cores, duas sólidas e duas metálicas. Você vai ter toda a construção do carro em Soft Touch e três anos de garantia com a primeira revisão aos 12 mil quilômetros. R$ 434,00 é o valor da primeira revisão. Lembra que aqui você tem cinco estrelas do latim N-Cap e você tem 139 cavalos de força. Tiago, relembrando, nós já fizemos alguns vídeos outro dia, o ano passado. Você vai viajar e o carro vai ficar em casa. Fica um mês, dois meses. Quando volta, a bateria acaba. Aqui tem que ter uma função a mais para te poupar bateria. Você despluga, Tiago. Olha isso. Olha isso, Tiago. Você despluga. A hora que você volta, conecta a sua bateria. Vai ter uma bateria sadia. Mas como é que conecta? Assim facinho, Tiago. Olha. Minha senhora, fácil. Não precisa nem do marido. Entendeu? A senhora consegue conectar e desconectar. Outra coisa legal é o módulo de conforto já de série nesta versão do Hornigade. Um toque no comando da chave, todos os vidros descem. Isso mesmo. Um toque, todos os vidros sobem. E você pode fazer isso no veículo da isenção. Muito legal. Eu acho que é uma oportunidade que poucas marcas oferecem ao consumidor PCD. Isso aí. Tá? Ah, Walter. Eu estou com o meu processo andando. Vem. O que você tem aqui pra mim? Vem. Tem bônus? Vem. Tem banco em couro? Vem. Tem... Eu não quero banco em couro porque eu não gosto da sensação do couro. Tem mil reais pra gastar no acessórios. Como é que é? Vai ter... Você não quer o banco em couro ecológico? Vai ter pra nós que eu quero lhe atender. Como é que é? Não. Repete aí. Traga a sua isenção. Isso. Traga a sua isenção pronta pra nós. Você vai ter mil reais de acessórios pra gastar. Que o Valtinho quer te atender. Isso aí. Viram isso aí? Bom, esse final de semana tem plantão. Avenida Aricanduva. 4990. Walter Luna e a equipe te esperam. Isso. Ah, quero mandar um WhatsApp. Eu estou no interior de São Paulo. Manda. 11 94786 7670. Detalhe. Eu tenho sete vendedores pra lhe atender. Mais um piloto de prova aqui pra você. Então, é só encostar e mandar no carro. Vem fazer o test drive. Vem passear. Por favor, venha. Valtinho, sou produtor rural. Estou no interior de São Paulo. Você tem uma condição especial pra compra do diesel? Tenho. Pode vir. Então, fechou. Espero vocês. Sexta-feira que vem eu estou de novo aqui com o Walter Luna, que volta com tudo. Isso aí. Acelerando o pesado na Jeep Aricanduva. Valeu. Obrigado. Até mais.